Eu escolhi falar aqui sobre um tema bem geral, eu não vou entrar muito especificamente em projetos que eu atuo, só no finalzinho, eu acho que se eu tiver tempo de falar sobre dois ou três projetos, mas de forma muito rápida, mas eu pretendo gastar a maior parte do meu tempo aqui falando de uma maneira mais geral, uma audiência variada sobre o tipo de ciência que a gente faz, tanto do ponto de vista do assunto, que são materiais bidimensionais, mas também do ponto de vista de metodologia, que são cálculos de primeiros princípios. Então esse é mais ou menos o plano da minha apresentação. Antes disso, eu queria brevemente também apresentar para vocês o nosso grupo de pesquisa lá no UFRJ. No momento nós temos três professores, a Belita, eu e o Marcos Menezes. Nós nos autodenominamos namoro, na Science Modeling Review. Atualmente dois estudantes de doutorado e dois pós-docs, o terceiro chegando, nós temos na verdade três pós-docs agora, e também alguns estudantes de iniciação científica. Nosso interesse lá é variado em física de semicondutores, principalmente mais a Belita, com ênfase em informação quântica. Na nossa estrutura de carbono e materiais bidimensionais é uma área que eu participo mais, assim como o LED e física de superfície. A gente tem interesse em diversas propriedades de física da matéria condensada, e a gente faz cálculos de diversos tipos. Cálculos de primeiros princípios baseados na teoria do funcional da densidade, cálculos de simpíricos e também um pouco de simulações de dinâmica molecular. Então, como eu falei, eu vou falar bastante, vou me concentrar bastante nesses dois primeiros temas aqui, a introdução, falar um pouco sobre cálculos de primeiros princípios. Depois, na medida que o tempo permitir, eu vou falar sobre esses três assuntos recentes que a gente investigou nesse ano, e já peço a minha desculpa, porque a maioria dos slides está em inglês, mas assim, acho que dá para todo mundo entender. Quando a gente fala sobre nanomateriais de carbono, acho que do ponto de vista histórico, é importante fazer uma regressão, e, assim, porque tem uma conexão do que se hoje se chama de nanomateriais bidimensionais, e a origem disso tudo, que são os nanomateriais de carbono, principalmente os nanotubos, que são unidimensionais, e os plenanos, que são zero-dimensionais. Então, isso aqui mostra só como evoluiu ao longo do tempo o interesse, digamos assim, medido em termos do número de papers publicado em cada ano nesse tipo de material. Então, tudo começou com os fulerenos, na década de... Foram de um berço na década de 80, mas, realmente, a pesquisa começou a evoluir mais rapidamente na década de 90, cresceu rapidamente, e depois estacionou muito, porque, em termos de aplicações, não existem muitas aplicações de fulerenos, apesar de ser um material muito interessante. Na década dos anos 2000, foi a década... Desculpa, de 90 e também 2000, foi dos nanotubos de carbono. São folhas de grafite, chamadas grafeno, enroladas na forma de tubo, e que, de fato, foi um dos materiais mais estudados nessa época. Eu devo lembrar que os fulerenos ganharam o Prêmio Nobel de Alquímica em 1996, né? E... E aí, mais recentemente, a partir de 2010, mais ou menos, um crescimento grande com a descoberta... Não a descoberta, mas a síntese do grafeno, que ganharam o Prêmio Nobel em 2010, e hoje em dia, materiais que são... O grafeno é uma única folha de grafite, né? Com um átomo apenas de espessura, tem propriedades bastante interessantes, como eu vou tentar mostrar, né? E foram agraciados com o Prêmio Nobel, os descobridores com o Prêmio Nobel de Física de 2010. Mas, no outubro de carbono, até hoje não ganharam o Prêmio Nobel, mas, possivelmente, não vão ganhar. Mas, ainda, a pesquisa em nanotubos continua, de certa maneira, crescendo de uma forma interessante, porque eles têm muitas aplicações também, né? Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Nota que essa escala é logaritmo. Bom, o contexto... Em que toda essa pesquisa de nanomateriais, do meu ponto de vista, pessoalmente, se insere, é na busca de novos materiais para a nanoeletrônica. Claro que nanomateriais é muito mais amplo que isso, né? Eu poderia gastar um curso inteiro aqui falando de aplicações de nanomateriais. Mas, se eu tiver que escolher uma única aplicação, que, na verdade, não existe, na verdade, é uma coisa futurista, digamos assim, eu chamaria a atenção de vocês, mais uma vez, para a lei de Moore. A lei de Moore não é uma lei da física, na verdade, é uma lei da economia. Ela indica para as empresas de semicondutores como que elas têm que continuar evoluindo ao longo do tempo para que você consiga melhorar cada vez mais a capacidade computacional, né? A capacidade de cálculo dos computadores. Então, é uma lei que vem sendo seguida há bastante tempo, né? E com diversas arquiteturas aqui de computação. E, mais uma vez, nota que isso é uma escala logarítmica. Isso aqui mostra que a capacidade de processamento dos computadores cresce exponencialmente no tempo. O número títico mais recente é dobrar a cada dois anos, algo assim. Isso significa que, obviamente, os computadores... O que é capacidade de computação, né? Ela tem a ver com o número de elementos, o número de transistos que tem num chip. E os computadores não estão ficando cada vez maiores, né? Mas, então, eles estão ficando com cada vez um número maior de chips. O que quer dizer que o tamanho físico desses elementos, dos... Desculpa, o número maior de transistos, né? Em cada chip. Então, o tamanho físico desses transistos está diminuindo cada vez mais. Essa é uma arquitetura que, até hoje, é baseada em silício, né? Mas, já se sabe, todo mundo na indústria de computadores sabe que a arquitetura atual do MOSFET, do transistor de efeito de campo, ela tem um limite físico de miniaturização, que é à medida que você vai chegando nas dimensões atômicas. Então, você busca, cada vez mais, procurar arquiteturas alternativas e materiais alternativos. Então, isso é uma das grandes motivações da busca de novos materiais que possam trabalhar e fazer computação ou eletrônica na escala nano. Então, só para citar um exemplo, um artigo já não tão recente, 2012, um grupo da IBM, que é uma empresa da área de computação, as empresas estão vendo claramente essa limitação, mostrando, pela primeira vez, o comportamento de um transistor de nanotubo de carbono, esquematicamente mostrado aqui, com dimensões abaixo de 10 nanometros, que é uma dimensão da ordem, o menor do que são hoje os MOSFETs. E eu vou ler esse texto todo, mas só para chamar a atenção, que eles demonstraram o funcionamento do nanotubo de carbono como transistor abaixo de 10 nanometros, e que isso pode oferecer no futuro uma arquitetura viável para novas tecnologias de transito. Então, empresas da área de computação investem seriamente nesse tipo de proposta. Não investem em apenas uma única proposta, a gente não sabe ainda qual proposta vai ser vencedora. Então, vocês vão assistir provavelmente vários, ou já assistiram vários seminários de pessoas mostrando lei de muro, cada um tentando vender o seu próprio peixe, computação quântica, computação com ótica, eletrônico-orgânica. Mas, enfim, o meu peixe são os nanomateriais de carbono. Então, os nanotubos são também um material interessante, porque não existe apenas um nanotubo de carbono, mas uma classe, é uma classe de materiais. Como eu falei antes, é uma folha de grafeno que você enrola. Na verdade, a síntese não é assim. Isso é um esquema teórico para você entender a geometria do tubo. E existem infinitas maneiras de você enrolar, correspondendo a diferentes diâmetros do tubo e diferentes orientações do eixo do tubo com relação à folha de grafeno. E uma das coisas mais legais do tubo de carbono é que as propriedades eletrônicas dele podem variar de maneira muito crítica, muito sensível, à maneira como você enrola. Em particular, mais dramaticamente, eles podem ser metais ou semicondutores, dependendo unicamente da maneira específica que você enrola a folha para formar um tubo. Tipicamente, você tem dois terços dos nanotubos que são semicondutores e um terço que é metal e tem umas regras simples que indicam que esse nanotubo deve ser metal ou semicondutor. Isso, por um lado, é interessante porque oferece flexibilidade para você, eventualmente, construir um dispositivo, mas, por outro lado, é uma limitação importante porque se você quiser trabalhar com um nanotubo com uma característica eletrônica bem definida, por exemplo, um certo nanotubo semicondutor com certa energia do gap, você vai precisar sintetizar esse nanotubo de uma maneira muito precisa. E, atualmente, a maioria dos métodos de síntese não permite muito facilmente que você produza nanotubos com quiralidade, que a gente chama bem específico. Então, isso é um gargalo tecnológico. Na verdade, recentemente, as pessoas já começaram a tentar conseguir, de fato, vencer essa dificuldade fazendo síntese controlada de nanotubos de carbono a partir de moléculas orgânicas precursoras que têm certas geometrias específicas e que, a partir dela, ela define, quando você vai crescendo o nanotubo por CVD, ela vai definir, de uma maneira única, a geometria do nanotubo subsequente. Isso é um avanço importante nessa área, mas, ainda hoje, os métodos mais comuns e mais baratos de síntese não permitem você controlar com tanta precisão a geometria dos nanotubos de carbono. Então, uma área que eu atuei, eu não vou falar muito hoje, mas que eu atuei bastante nos últimos 15 anos foi, na verdade, tentar identificar a geometria dos nanotubos de carbono, quer dizer, a maneira como eles são enrolados, a partir de métodos ópticos. Então, antes, na verdade, de você fazer a síntese bem controlada, você tem que poder experimentalmente medir a geometria do tubo e, para fazer isso, você precisa muito desse diálogo experimental, experimento com teoria, para você ter também teorias precisas de estrutura eletrônica e de ótica que permitam prever quais são as assinaturas óticas, como se fosse uma impressão digital das propriedades óticas dos nanotubos de carbono. Então, eu só queria brevemente falar disso, porque é uma área que eu me envolvi bastante no passado, mas hoje eu vou falar mais sobre materiais bidimensionais. Então, a gente chega, então, aos materiais bidimensionais, o mais conhecido deles é o grafeno. Esses dois físicos russos, o Gain e o Novoselovov, que, trabalhando na Inglaterra, conseguiram isolar ou sintetizar, entre aspas, o grafeno pela primeira vez, a maneira como eles fizeram é muito simples e chama a atenção pela simplicidade. É o chamado método de esfoliação mecânica, também conhecido como método da fita durex, que, basicamente, você tem uma amostra de grafite e você chega com uma fita durex e gruda nessa amostra e retira, e você olha para essa fita e vê que tipo de... você repete isso várias vezes e vê no micrófono apólico que tipo de estrutura você tem lá. E por um efeito interessante de interferência ótica, você consegue, no microscópico ótico, identificar regiões que tem apenas... onde essa folha de grafite tem apenas uma camada de espessura, que é o grafeno. Então, isso é um método... você acha que vai sumir? Não. Faz um... é... é só... é só clicar aí... uma coisa que eu sei que vocês gostam de chamar a atenção é o fato de que o André Gein, ele é a única pessoa que ganhou o Prêmio Nobel e o Prêmio Ignóbel. O Prêmio Ignóbel que ele ganhou no ano 2000 pela levitação de sapo. Não sei se vocês... Ele esteve no Brasil, visitou, fez demonstrações. Ele pegava um sapo, botava num campo magnético muito intenso, de anisotrópico, e o sapo ficava lá, levitando. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, existe uma conexão entre o Prêmio Nobel que ele ganhou e o Prêmio Ignóbel que ele ganhou. E a conexão são os chamados experimentos de sexta-feira à noite, nos quais ele é um tempo que ele tem no laboratório dele para as pessoas trabalharem em coisas sem nenhuma relação direta, digamos, com o seu projeto específico de pesquisa e tentar coisas novas. Entre essas coisas novas, tentar levitar sapos e tentar botar fita durex em grafite e ver qual a camada mais fina que você consegue extrair. E é isso que deu origem a essa área ainda muito pujante e crescente de materiais bidimensionais. O grafeno tem umas características na verdade que deu o Prêmio Nobel a eles, não foi a síntese, mas o fato de eles terem descoberto o material com características tão interessantes. E essas características elas surgem principalmente por causa da estrutura eletrônica do grafeno que dá origem a uma analogia, poderia dizer, com os chamados férmios de Dirac em duas dimensões sem massa. de onde surge isso? Se você olha a estrutura que você está ali no grafeno, você tem numa célula unitária dois átomos de carbono que estão coloridos aqui em vermelho e azul e a estrutura eletrônica desse material ela se deve principalmente aos orbitais químicos chamados Pz, orbitais P perpendiculares à folha de grafeno. Quando você calcula a estrutura eletrônica a partir desses dois orbitais, você chega na chamada estrutura de bandas do grafeno que nada mais é do que a relação de dispersão de energia nesse eixo e vetor de onda para os elétrons no grafeno que é bastante peculiar. Esse hexágono que a gente está vendo aqui que também você está vendo aqui é a chamada primeira zona de miluã ou seja, é o conjunto de vetores de onda dos elétrons permitidos e essa linha esse plano que seria a energia zero é a chamada energia de ferro ela separa os estados ocupados por elétrons dos estados vazios de elétrons. E o que acontece no caso do grafeno é que a estrutura eletrônica é tal que você tem uma relação de dispersão próximo a esses pontos aqui onde as bandas de valência se topam com as bandas de condução que é cônica ou linear. Isso tem então uma analogia com o fernand de dirá sem massas. E por que fernand porque existe uma outra quantidade importante nesse problema que é o que a gente chama de pseudospin que não é o spin do elétron a gente sabe que o elétron tem spin mas o que é relevante aqui não é o spin do elétron o magnetismo do grafeno não é tão importante mas é o que a gente chama de pseudospin é a amplitude da função de onda do elétron em cada um desses sítios A ou B então isso traz uma analogia com um sistema de espírito com um meio com uma relação de uma expressão linear isso é o que a gente poderia chamar então de fernand de dirá que sem massa mas é tudo vem da química na verdade então não tem você não precisa de física relativística para chegar nesse resultado uma outra coisa interessante que eu vou também chamar a atenção é a física de vale no grafeno existem dois pontos chamados K e K' na primeira zona de bilhão parece que tem seis nessa figura mas só dois deles são não equivalentes por simetria que são esse K e K' então de fato você tem dois cones e o que a gente chama de dois vales isso também vai ser interessante para a gente daqui a pouco bom um dos problemas apesar do grafeno ter várias propriedades interessantes tem um problema crucial para aplicações em semicondutores que é a motivação que eu dei inicialmente que é o fato dele não ter um gap de energia como vocês estão vendo aqui não tem uma região proibida de energia e um semicondutor precisa ter um gap de energia então isso tem várias propostas para você tentar abrir gap de energia no grafeno uma delas é você cortar a folha de grafeno em certas direções fazer o que se chama de nano ribbon quer dizer nano fitas de grafeno e com isso você abre o gap outra proposta é você considerar não apenas uma única folha de grafeno mas uma bicamada de grafeno quer dizer uma em cima da outra é que quando você aplica um campo elétrico perpendicular você também consegue abrir um gap a relação transversão disso não é mais linear ela é hiperbólica ou aproximadamente parabólica mas ela abre um gap quando você aplica uma uma diferença de potencial eu vou voltar também nos exemplos que eu vou dar a falar um pouco sobre a bicamada de grafeno então por isso eu estou introduzindo essas possibilidades então tem inúmeras possibilidades de materiais bidimensionais que foram aos poucos sendo descobertas depois do grafeno tem o nitreto de boro que eu também vou falar mais pra frente o nitreto de boro ele é na verdade muito parecido com o grafeno mas em vez de você ter só átomos de carbono você tem alternadamente átomos de boro e nitrogênio isso naturalmente pela diferença do caráter iônico do boro e nitrogênio já te dá um gap de energia já é um semicondutor e mais recentemente ainda surgiu o conceito de heterostruturas de van der Waal começou a surgir uma miríade de novos materiais bidimensionais você tem alguns mostrados aqui grafeno nitreto de boro chamados TMD Transition Method de Calcogenitos de Metragem de Transição MOS2 etc e as pessoas começaram a pensar no conceito de produzir novos materiais fazer engenharia de novos materiais colocando de uma maneira bem pensada esses materiais bidimensionais em cima do outro cada um deles com características bem definidas um é metal outro é centro-condutor outro tem propriedades óticas interessantes esse é um conceito que se chama de heterostrutura de van der Waal e por que van der Waal porque a interação entre as camadas é muito fraca ela é do tipo uma interação de van der Waal apesar de que dentro em cada camada normalmente a conexão é forte são ligações covalentes para terminar essa longa introdução eu só queria falar de mais um material bidimensional interessante que são as bicamadas de grafeno twisted quer dizer giradas a ideia como eu mostrei nessa bicamada de grafeno uma folha em cima da outra você tem ainda o grau de liberdade de girar uma em relação a outra por um certo ângulo arbitrário por exemplo um ângulo de 9,6 graus quando você faz isso a estrutura eletrônica muda bastante e isso eu vou vou mostrar assim de uma maneira esquemática como é que isso acontece pensa naquele cone da folha de grafeno só que agora você tem dois cones um azul e um preto referente a folha de cima e outra folha de baixo e como a folha de cima está girada em relação a folha de baixo na relação de dispersão dos elétrons você também esquematicamente pode pensar que tem um cone deslocado em relação a outro porque você girou por esse ângulo que é esse ângulo de rotação então a estrutura eletrônica onde havia antes um cone agora existem dois cones que estão um pouco deslocados em relação a outro e aí essa relação de dispersão ela se modifica de uma forma interessante quando esses dois cones essas duas bandas tentam se tocar aqui na verdade não existe um cruzamento mas um anticruzamento um anticruzamento de níveis uma repulsão de níveis de modo que você cria o que a gente chama na densidade de estados de singularidade de Van Rove e essa singularidade de Van Rove tem dois textos de singularidade de Van Rove em duas dimensões uma que está associada a máximos e mínimos da estrutura de bandas elas aparecem como degraus na densidade de estados e uma que está associada a pontos de sela na estrutura de banda pontos de sela por exemplo que é um mínimo nessa direção e é um máximo na direção perpendicular não dá pra ver direito você tem a ponta de sela você tem um pico muito intenso na densidade de estados que é uma singularidade logarítmica na densidade de estados então onde havia apenas uma densidade de estados eletrônicos sem nenhuma assim tem nada basicamente linear você cria picos muito intensos na singularidade nessa densidade de estados isso tem várias aplicações interessantes mas repara agora o que acontece quando você diminui o ângulo cada vez mais quando você diminui o ângulo de rotação cada vez mais esses dois pônes vão se aproximando uns dos outros um do outro e essas singularidades vão ficando cada vez mais próximas do nível de perna e vai chegar um momento que são resultados experimentais onde elas vão a zero de fato então a separação da singularidade de Van Roo em função do ângulo de rotação ela vai a zero e você tem um pico na densidade de estados muito intenso no nível de perna quando você tem densidade de estados muito alta no nível de perna é sinal de que vários tipos de instabilidade eletrônica podem ocorrer magnetismo charge density waves várias coisas interessantes inclusive supercondutividade então esse é um resultado talvez mais importante da física da matéria condensada exagerando um pouco talvez no ano passado ou esse ano desculpa que foi a descoberta de supercondutividade chamada não convencional nesses sistemas de folhas de grafeno giradas no chamado ângulo mágico ângulo mágico é esse ângulo no qual essa reta bate aqui a singularidade de Van Gogh vão para o nível de perna e esse grupo do Pablo Guerreiro do MIT descobriu supercondutividade chamada não convencional não convencional significa supercondutividade que não é explicada pela teoria BCS pelo acoplamento eletrofônico como é por exemplo se imagina que seja a supercondutividade nos cupratos nos chamados supercondutores a alta temperatura crítica que desde a década de 80 estão aí que ninguém nunca conseguiu explicar a temperatura crítica aqui é baixíssima é menos de 1 Kelvin mas o que eles descobriram de interessante é que tem um diagrama de fases aqui como você olha a temperatura versus a densidade então tem regiões semicondutoras metais isolantes de mortes que é idêntico aos do cupratos então oferece assim um caminho para você tentar entender a supercondutividade dos cupratos que é devido a correlação provavelmente devido a correlação eletrônica num sistema que é muito mais simples aqui você só tem átomo de carbono você não tem aquela complicação que são os cupratos então esse é um resultado importantíssimo dessa área outro resultado legal assim talvez sem tanto impacto mas também muito bonito envolvendo folhas giradas a descoberta de o estudo desses chamados elétrons de girar que num quase cristal de grafeno qual é a ideia? aquela bigamada girada quando você gira para um ângulo de 30 graus precisamente 30 graus você não tem mais um sistema periódico você tem um quase cristal um sistema quase periódico o que quer dizer isso? você não tem mais uma única célula de ordem em particular aqui é uma ordem orientacional uma simetria de rotação no caso de 12 aqui são 2 pi sobre 12 se não me engano e que isso é chamado de um quase cristal bidimensional é um tipo de quase cristal bidimensional então você vê coisas muito interessantes associadas a esse aos elétrons nesse sistema quase cristalino isso também é um resultado desse ano então são coisas interessantes que estão surgindo aí nessas duas camadas de gravamento bom então isso é uma introdução um pouco à área de pesquisa que eu estou atuando e eu queria agora falar rapidamente também sobre as metodologias que a gente utiliza para estudar esse tipo de problema então tem um corte agora e depois eu vou voltar às aplicações aos problemas que eu que eu estou mais recentemente envolvendo então a gente aprende quando a gente estuda física da matéria condensada na verdade é uma visão um pouco que a gente chamaria de refricionista dessa nossa área que qualquer sistema de matéria condensada é simplesmente composto por um número muito simples pequeno de partículas que são elétrons e núcleos núcleos com prótron e nêutrons quer dizer só cargas positivas e negativas ou seja a gente conhece muito bem a interação entre essas casas que é dada pela lei de Fulham então se eu quisesse escrever uma amnituaniana para esse sistema de muitas partículas eu teria a energia potencial que é interação colombiana entre os núcleos interação entre elétrons e núcleos interação colombiana e elétron e elétron e os elétrons que são a parte mais difícil do problema são partículas quânticas ou seja a dinâmica delas é descrita por uma equação de Schroeder e aqui também na verdade os núcleos aqui eu tenho energia cinética dos elétrons e energia cinética dos núcleos então tenho dois ingredientes aqui que é a lei de Fulham que é da interação a equação de Schroeder e a dinâmica dos elétrons que são em partículas quânticas aqui eu estou já não levando em conta também efeitos relativísticos que em alguns casos é importante mas na maioria dos casos não e uma outra coisa importante é que é o princípio de exclusão de Paulo quer dizer a estatística o fato de elétrons serem férmios que é fundamental para a gente entender essas partículas esses sistemas então é uma abordagem reducionista eu diria que basicamente eu tenho que resolver essa equação de muitos elétrons e muitos núcleos essa equação de Schroeder e em princípio tudo sair daí é claro que isso é muito mais fácil falar do que fazer mas é mas é interessante você imaginar isso de que todas as propriedades eletrônicas faltou um aqui magnéticas térmicas óticas supercondutores e estruturais e mecânicas de todos os tipos de material que você tem na natureza estão de certa maneira contidos nesses apenas três ingredientes simples Coulomb Schroeder e Greg e Paul isso nos leva a observar essa variedade de comportamentos da física da matéria condensada apesar de você ter uma melatonina aparentemente simples nos leva a essa ideia Morris Difford do Anderson que foi também um prêmio Nobel de física da década de 60 ele escreveu nesse artigo Morris Difford significa que apesar de você conhecer bem as interações dos sistemas individuais que são o seu sistema das partículas individuais a física que emerge quando você tem um conjunto muito grande dessas partículas você não consegue antever é insuspeita quando você olha só as partículas individualmente o comportamento coletivo é que é importante em física da matéria condensada e é por isso que muitas vezes não é o melhor caminho você partir das interações entre ingredientes fundamentais partículas elementares para tentar obter as propriedades dos sólidos mas é o caminho escolhido por algumas pessoas eu inclusive então o conceito que surge aí se você tem esses ingredientes se você conhece esses ingredientes será que você não poderia colocar isso no computador muito poderoso e daí você calcular as mais diversas propriedades de um sólido bom essa não é uma ideia também muito nova o Dirac lá em 1929 no início da mecânica quântica um pouco entusiasmado pela recente descoberta da mecânica quântica ele escreveu nesse artigo que as leis físicas necessárias para a teoria matemática de grande parte da física e de toda a química são completamente conhecidas agora muita gente interpretou isso como o fim da química tudo que você precisa da química agora você pode em princípio calcular claro que na verdade a gente sabe que a química não morreu e a razão é porque a segunda parte dessa frase que muitas vezes não é muito conhecida a dificuldade está apenas aqui se apenas deveria entre aspas que a aplicação exata dessas leis leva a equações muito complicadas para serem resolvidas apesar disso isso não impediu que muitas pessoas tentassem e ao longo dos anos dando um salto aqui de 1929 até 1970 a gente consegue hoje em dia calcular propriedade de um sistema razoavelmente grande com centenas de átomos por célula unitária a partir dessa metodologia de primeiros princípios a partir somente das propriedades das interações entre as partículas e das constantes fundamentais da natureza esse tipo de física era no passado um pouco menos hoje mas era no passado vista com um pouco de preconceito porque as pessoas diziam que a gente estava rodando a manivela entre aspas não descobrindo nada muito fundamental mas só aplicando a mecânica quântica que era uma teoria conhecida para calcular coisas e o Marvin Cohen que é um físico importante dessa área tem uma frase muito engraçada muitas vezes me perguntam se fazer física usando computadores é pesquisa sem pensar eu chamaria eu traduziria como rodar manivela minha resposta é que eu posso rodar manivela mesmo sem computador eu posso fazer física mesmo sem usar um computador a questão não é o uso ou não do computador mas o entendimento das propriedades que você tem usando o computador que começa depois que você termina o cálculo a ideia é que a física não é fazer o cálculo mas é o entendimento que você busca depois que você faz o cálculo eu vou pular um pouco essa parte porque já está o tempo está um pouco avançado isso assim é só mais tecnicamente alguns detalhes do tipo de cálculo que a gente faz algumas aproximações que a gente tem que usar e DFT é uma parte importante da metodologia quer dizer a teoria do funcional da densidade que é o que a gente usa para tratar a interação eletro-elétron e o método de pseudopotenciais para tratar a interação eletrominha eu vou pular um pouco isso e chegar a essa questão que eu acho também importante já falei um pouco disso tem uma outra fase interessante que é a seguinte bom, vamos dizer que eu consegui resolver essa equação no computador e achei um número por exemplo achei a energia do estado fundamental de certo sistema achei as propriedades a relação de expressão dos elétrons a relação de expressão dos fomos posso pular um monte de coisa isso é suficiente o Wigner também tem uma frase legal que é quando acho que um aluno levou a ele o resultado de um cálculo computacional naquela época era menos comum do que hoje e respondeu é bom saber que o computador entendeu o problema mas eu gostaria de entender também como eu falei antes a física começa depois para entendimento isso não é suficiente para entendimento muitas vezes a gente precisa de modelos significados da realidade então a gente no nosso grupo trabalha bastante com isso então eu vou voltar a esse problema eu vou agora no tempo que me resta tentar de uma maneira muito rápida falar sobre três assuntos talvez dois que eu tenho investigado recentemente quanto tempo eu tenho? 11 para o fim para acabar então beleza isso eu já mostrei para vocês são resultados experimentais que mostram a ocorrência do ângulo mágico quando você gira uma camada de grafeno sobre a outra e isso abre a possibilidade de você tentar verificar se existe o mesmo tipo de físicas essas singularidades vão rovindo para o nível de fêmea para outros sistemas outras camadas de grafeno porque você tem duas mas você poderia ter três ou quatro quantas você quiser então a gente fez investigou essa possibilidade então esse é um sistema já conhecido eu vou introduzir essa anotação para você A A e B é o empilhamento pernal que a gente chama empilhamento de uma camada de grafeno sobre a outra que você tem no grafite e teta é quando você gira com o ângulo teta então quando vocês chamam de A teta é aquela essa camada turística que eu mostrei antes para vocês também tem essa outra anotação um mais um quer dizer uma e outra girada mas você pode ter tricamadas por exemplo essa aqui A B teta empilhamento A B e a terceira é girada com o ângulo teta e eu posso ter quatro camadas por exemplo tem vários tipos de quatro camadas três mais um ou dois mais dois então três A B A e teta e outra A B e aqui um outro A B girado com o ângulo teta então a gente foi um trabalho de mestrado da Adriana Vela saiu agora fiz o livro B investigar a estrutura eletrônica nessas outras multicamadas de grafeno giradas uma coisa que a gente percebeu é que essa singularidade de Van Gogh e logaritmo elas dependem fortemente do ângulo lembra que elas estão indo a zero à medida que o ângulo diminui então o mesmo efeito existe nessas outras camadas mais complicadas na 2 mais 1 na 2 mais 2 na 3 mais 1 então você espera também ter o mesmo tipo de singularidade de Van Gogh a energia zero a partir de um certo ângulo mágico outra coisa importante a gente calculou o espectro de absorção ótica para diversas estruturas e diversos ângulos de rotação isso é importante não só para a diferença do ângulo mágico mas na caracterização experimental dessas estruturas o espectro de absorção é uma maneira você vê como esse pico varia como ângulo é uma maneira de você identificar apesar de não ser a maneira mais simples a espectroscopia Raman é mais simples que isso mas assim a assinatura ótica dessas estruturas também depende do ângulo de uma maneira muito bem comportada digamos assim esses picos no espectro de absorção dependem de uma maneira monotônica com ângulo tanto para a estrutura 2 mais 1 2 mais 2 e 3 mais 1 além disso você tem um pico aqui em torno de 0.3 elétron volt que não muda com ângulo está vendo ele acontece aqui 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 é uma estrutura no espectro de absorção que não depende do ângulo essa estrutura ela tem a ver com o empilhamento bernal sempre que você tem empilhamento bernal AV você tem e acho que eu já vou mostrar um pouco isso você tem esse pico aqui no infravermelho é esse pico no infravermelho é devido a essas transições aqui de bandas parabólicas quando você tem empilhamento bernal então o resultado que eu acho mais interessante desse trabalho foi a gente conseguir obter o ângulo mágico para todas essas estruturas de multicamada então e a gente viu que os ângulos mágicos na verdade eles são maiores para tricamada e para quadro tricamada então para bicamada em torno de um ponto alguma coisa graus e para tricamada para quadricamada vai chegando próximo de 2 a 3 graus e esse é um problema o segundo problema que eu queria agora no tempo que me resta falar é um pouco sobre impurezas hidrogenoides em outro material que é o nitreto de boro quando você coloca vou introduzir um pouco para quem não é da área impurezas chamadas doadoras e aceitadoras que são mais comuns no caso de um semicondutor tridimensional como o silício quando você troca um átomo de silício da rede por um átomo silício é do grupo 4 você coloca um átomo do grupo 3 numa estrutura do grupo 4 aí você tem um elétron a menos e esse elétron a menos que a gente chama de buraco também fica orbitando aqui em torno do centro de carga negativo também como se fossem átomos de hidrogênio então isso a gente chama de impurezas hidrogenóides isso é um assunto bem conhecido em física de semicondutores então não não vou entrar em detalhes mas você consegue muitas vezes entender essas impurezas hidrogenóides usando a física do átomo de hidrogênio por exemplo a ligação do átomo de hidrogênio 3,2,3,3,3,3,4 para você achar o valor correspondente nessas impurezas você simplesmente corrige duas coisas primeiro você corrige a interação colombiana que passa a ser agora blindada pela constante de elétrica do seu material e você corrige a massa do elétron você em vez da massa do elétron você tem o que a gente chama de massa efetiva que tem a ver com a curvatura dessas bancas então com essas duas correções você em uma primeira aproximação consegue entender muito bem a energia de ligação de várias impurezas em vários materiais sem produtores e a ideia é que elas são muito menores elas são da ordem de mil e eletron volts em vez de 13,6 ela é tão poucos bom a nossa bom isso aqui também o raio de bófido grandão tem várias coisas interessantes isso pode ser medido isso é também um artigo do nosso grupo recente em colaboração com experimentais medidas de STM desses estados de impureza hidrogenóide próximos de uma superfície semifondrutora a nossa ideia é que também em colaboração com o Fernando Sato e o Saif aqui da Federal de Jogifora é tentar ver como é que isso funciona em duas dimensões o átomo de hidrogênio em duas dimensões já é um objeto interessante então o que acontece quando você pega uma folha no caso agora é nitrito de boro hexagonal e faz essa substituição entre essas impurezas hidrogenóides aqui é um nitrito de boro como eu mostrei antes boro e nitrogênio é um material semifondutor e uma coisa interessante que ele tem que é diferente de um átomo de hidrogênio é que você tem dois vales no caso eu vou exemplificar isso com o caso do silício o silício a estrutura de bandas de silício o mínimo da banda de condução ocorre ao longo desses são seis pontos diferentes lembra que eu falei que no grafeno você tinha dois vales no silício você tem seis vales então é como se você tivesse seis níveis degenerados e quando você coloca uma impureza lá por questões de simetria por teoria de grupo você mostra que a degenerescência de seis níveis se quebra na verdade o seu átomo de hidrogênio que deveria ter apenas um estado fundamental ele na verdade poderia ter seis mas por causa de quebra de simetria ele sim na verdade tem um estado fundamental mas tem um multipleto aqui essa é que é a ideia e no caso do nitrito de boro a mesma coisa deve acontecer só que como no grafeno eu tenho dois vales então a gente fez o cálculo usando teoria de funcionalidade da densidade pelos vários casos possíveis a gente pegou impurezas doadoras e aceitadoras por exemplo substituindo berílio por boro ou carbono ao contrário substituindo boro por berílio e nitrogênio por carbono eu tenho elétrons a menos então eu tenho impurezas aceitadores e substituindo o carbono no lugar do boro e o enxofre no lugar do nitrogênio eu tenho impurezas doadoras então a gente fez esses quatro casos para olhar a estrutura de nível resumindo não faz muita diferença olhar os aceitadores se você olhar só os doadores já é suficiente para entender resumindo que acontece uma coisa muito curiosa vamos pegar um caso por exemplo que é o aceitador carbono no lugar do nitrogênio eu esperava ver dois níveis porque eu tenho dois vários e eu vejo um nível só então é o que a gente chama de valley splitting que eu já mostrei aqui no início ocorre esse valley splitting que quebra seis níveis dessa forma um mais três mais dois aqui ocorre mas é gigante o outro nível está perdido aqui na banda de condição então você tem apenas um nível em vez de dois então isso já é uma coisa curiosa então um valley splitting enorme nesse sistema você pode olhar como é que a função de onda desse átomo de nitrogênio efetivo então o elétron aqui essa é a nuvem eletrônica que se distribui em torno da impureza e agora o outro caso o caso também é um caso aceitador só que agora em vez de substituir no sítio do nitrogênio que é do grupo 5 eu vou substituir no sítio do boro e aí eu vejo uma estrutura eletrônica completamente diferente eu vejo dois níveis quase degenerados aqui isso é consistente com o que eu esperava que é um assim são por causa dos dois vários e um outro nível que a gente não entende bem em joint bank então essa o que a gente está observando é que esses sistemas bidimensionais em particular no nitrito de boro para você entender isso usando esse modelo do átomo de hidrogênio é muito mais complicado então tem uma física bem mais elaborada aqui e que a gente tem que penar um pouco mais para explicar a gente fez também cálculos Tidebine que a gente conseguiu reproduzir o mesmo resultado com o modelo simplificado e também o meu tempo está acabando mas a gente fez outro tipo de cálculo baseado na teoria do átomo de hidrogênio chamado de cálculo de massa efetiva e a gente está finalizando esse trabalho meu tempo acabou eu vou só deixar as conclusões aqui mais uma vez eu agradeço o convite e agradeço a atenção do átomo de hidrogênio